Agora, vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Flávio Veras. Ê Flávio, hein? Vou te contar, rapaz. O ministro de Minas e Energia informou que a partir do dia 16 deste mês passa a valer a bandeira tarifária verde na conta de energia. Bom, falar até o papagaio fala. Será que isso vai acontecer mesmo? E, ou seja, se a bandeira verde vai reduzir também o valor aí na conta de energia, muito bom dia e parabéns pelo seu dia do repórter, dia do jornalista. Bom dia, Israel. Parabéns para você também, né, pelo dia do jornalista. Essa decisão aí do Ministério de Minas e Energia, Israel, se deve aos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas estarem favoráveis, viu? Aquela bandeira tarifária, escassez hídrica, ela estava valendo desde setembro do ano passado. O que estava onerando aí o bolso do trabalhador, né, Israel? A gente vê que existem diversos aumentos, né? O botijão de gás aumentou, os combustíveis vêm aumentando, mas agora a decisão do Ministério de Minas e Energia é diminuir a conta de luz. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a conta aí residencial do trabalhador vai ficar em torno de 20% mais barata, viu, Israel? E caso permaneça aí os reservatórios favoráveis, né, com níveis favoráveis, o governo pretende estender essa bandeira tarifária verde ao longo de todo o ano de 2022, Israel. Então, é uma notícia muito boa aí para o consumidor, para o trabalhador, porque dá aquele alívio no bolso, sendo que o custo de vida no Brasil não está tão barato, né, Israel? Tudo está muito caro, então a conta de luz ficando um pouquinho mais barata já melhora um pouquinho aí o poder aquisitivo do trabalhador. Eu volto com você aos estúdios.